Fala, aprende do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece e que está chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula GOSP E hoje vamos aprender o louvor Minha Júdia Melhorada, o cantor Eli Soares De maneira fácil pra você conseguir tocar agora esse lindo louvor e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Mas antes da gente iniciar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula Que a gente posta todos os dias aqui no canal E também deixa aquele like aí, que é super importante pra nós e nos ajuda a fazer o canal a crescer a cada dia mais, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva, pega o violão lá, solta a vinheta e vamos tocar E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei apostilas em PDF, da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples, aqui a apostila da harpa cristã com as 50 mais tocada A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo Pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra Com as cifras, da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Espero lá Então vamos lá Essa música está na tonalidade de Mi maior O original Ou o Dó sustenido menor Então pra isso vamos precisar com o capotraste na segunda casa E apresentar com os acordes de Ré Pra facilitar Você que não tem um capotraste, você pode tocar sem o capotraste Com os mesmos acordes que eu vou mostrar aqui Só que vai soar um tom abaixo Vai soar em Ré maior Com o capotraste na segunda casa, vai soar em Mi, que é o original Então vamos lá O primeiro acorde que vamos tocar Vai ser o Mi menor com sétima Como que a gente vai fazer esse Mi menor com sétima? Ele é super fácil Você vai fazer o Mi menor tradicional Só que com esses dois dedos aqui Certo? Só que você vai tirar o dedo 2 Vai tocar apenas com um dedo aqui Na quinta corda Na segunda casa Então você toca em seis cordas Vai fazer esse Mi menor com sétima Vamos fazer o Fá sustenido menor com sétima Olha que legal Você vai colocar esse dedo 2 e o dedo 3 aqui abaixo Do 1 Colocou e subiu o dedo para a sexta corda aqui Pode tocar as seis cordas Vamos fazer esse Fá sustenido menor com sétima É igual o Lá com nona Só que colocando o dedo 1 aqui na sexta corda Vamos usar o Sol maior tradicional aqui mesmo Toca as seis cordas Vamos usar aqui o Si menor com sétima Si menor com sétima Aqui a gente vai estar nesse Mi menor aqui Já está com o dedo aqui Você só vai colocar o dedo 2 aqui E o dedo 3 aqui Ou o dedo 4 É opcional esses dois aqui Colocar o dedo 4 Toca da quinta corda para baixo Tá bom? Nessa canção vão apenas usar o ritmo A música inteira Que é o ritmo para o acorde vermelho Então vou usar um acorde aqui Só para demonstrar Que é o Sol maior Então você vai usar assim Dois para baixo Um Dois Depois dois para cima e um para baixo Um Dois Três Depois contando até quatro Um Dois Três Quatro Só que começando de cima Então vamos lá Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Tá? Vai ficar assim Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Assim que você termina esses quatro movimentos Você troca de acorde Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Claro que você vai se basear no acorde do slide que eu estou trocando de acordo, tá bom? Então, pra gente iniciar, eu já preparei essa cifra em PDF pra você poder me acompanhar com o slide que eu vou passar agora, tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp 22996081797 pedindo a cifra desse louvor que eu vou mandar pra você. Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Se enchei Me quer de trás Mas eu não quero que me falar Quero agora Acorde Eu 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 Só sei e não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Só sei e não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais dinheiro pra mim De uma vez por todas eu me esvadear Eu vou mandar embora o que não aconteceu Perdeu-a Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, só pensei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Então é o seu vídeo de hoje Lembrando que é uma versão simplificada Pra você conseguir tocar o mais rápido possível Eu usei o capotrache na segunda casa Pra você que não quer aprender com o capotrache Da maneira original Baixe meu aplicativo de Cifra Gospel A NV está disponível lá na Play Store Gratuitamente Lá tem essa versão simplificada Que eu explico em versão original também É isso aí, fique com Deus e um forte abraço E aí E aí Música 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 E aí